Carlinho do Forró 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 Você não vai na consideração Nenhuma lágrima me vai ter Mas ele funciona e põe perdão Se o coração não pertence a você Da minha vida você não merece saber Mas se o cigarro me tocar Na praia desde o quarto da manhã Eu não vou bem atrás Eu só bebi demais Faço o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez Mas se o cigarro me tocar Na praia desde o quarto da manhã Eu não vou bem atrás Eu só bebi demais Faço o que sempre fez Não me atenda nenhuma vez E bora! Eita, passou especial, agora faz o império do lar Alô, Fernandinha Carioca Móveis Simba! Vem, do nome dela já envio gravações Tá gravando tudo pra galera curtir, viu? Vem, do nome dela já envio gravações Me desculpa, vim aqui desse jeito Me perdoe o traje, me aloquei De camisa larga, de chapéu pra trás Bem da hora da novela que a senhora gosta Mas vai ter filha que eu não tô bonita Sua filha me deixou desse jeito E o que ela vai falar é que a senhora é brava E que eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpa da ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpa da ousadia Essa menina é um desenho do céu Que despediu e jogou fora o pincel Me perdoe, vim aqui desse jeito Me desculpa, o traje de maloqueiro De camisa larga e de chapéu pra trás Bem da hora da novela que a senhora gosta Mas vai ter filha que eu não tô bonita Sua filha me deixou desse jeito E o que ela vai falar é que a senhora é brava E que eu não vou aceitar levar o nome pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpa da ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpa da ousadia Essa menina é um desenho do céu Que despediu e jogou fora o pincel 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 Eu sou meu amigo Nilsson do ferro Cova vai bom Eita rochei talus são percursa O nome dele é Flávio Pé-Costa Viva! Agora vamos a limar E aí, como se tá Tá conseguindo dormir sem mim Sei que tá cedo pra te ligar Confesso não consegui dormir É que a saudade bateu no meu peixe Eu não vou fingir Bancar o porte do meu porte A sua sorte eu não sei fingir Deixa eu te falar, desculpe incomodar Sei que cê gosta de dormir até mais tarde Até tentei esquecer, mas não dá É o jeito mais fininho de lembrar Se deu saudade É a prova é o sinal de que valeu a pena Mais uma vez se repete a cena Depois da mesma cama e a gente se envolve Resolve por lá Se deu saudade É a prova é o sinal de que valeu a pena Mais uma vez se repete a cena Depois da mesma cama e a gente se envolve Resolve por lá E aí, como se tá Tá conseguindo dormir sem mim Sei que tá cedo pra te ligar Confesso eu tô conseguindo dormir É que a saudade bateu no meu peixe Eu não vou fingir Bancar o porte do meu porte A sua sorte eu não sei fingir Deixa eu te falar, desculpe incomodar Sei que cê gosta de dormir até mais tarde Até tentei esquecer, mas não dá É o jeito mais fininho de lembrar Se deu saudade É a prova é o sinal de que valeu a pena Mais uma vez se repete a cena Depois da mesma cama e a gente se envolve Resolve por lá Se deu saudade É a prova é o sinal de que valeu a pena Mais uma vez se repete a cena Depois da mesma cama e a gente se envolve Resolve por lá É uma nova produção, hein? Fiquei um abraço Essa carinha, seu forró Cláudio Percurso, amoral Ei, tá longe o bando da prática Vai com nós Gilmar locações Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana Quando a gente briga É que vê que nós se ama Esquece o óculos Vem com tudo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana Quando a gente briga É que vê que nós se ama Esquece o óculos Vem com tudo aqui pra cama Mas eu Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso é que ele ama Eu Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso é que ele ama Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana Quando a gente briga É que vê que nós se ama Esquece o óculos Vem com tudo aqui pra cama Foi difícil pra você acreditar Que eu sou um cara bacana Quando a gente briga É que vê que nós se ama Esquece o óculos Vem com tudo aqui pra cama Cara do Maragueta Mas eu Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso é que ele ama Eu Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso é que ele ama A rocha Sou aniversário do Maragueta Carriza, forró Malvinho, vai dar curtinho Bora aí, um doido Tá ficando complicado demais Não dá pra entender O nosso amor tá aumentando Já estou te amando Que é só você Tá ficando complicado demais Não dá pra entender O nosso amor tá aumentando Já estou te amando Já estou te amando Que é só você Eu te chamo de laranjinha Eu chico Você dorminha e você gostou Vamos embora, amor Deixe esse cara, por favor Vamos embora, amor Deixe esse cara, por favor Vamos embora, amor Vamos embora, amor Deixe esse cara, por favor Vamos embora, amor Deixe esse cara, por favor Tá ficando complicado demais Não dá pra entender Não dá pra entender O nosso amor tá aumentando Já estou te amando Que é só você Tá ficando complicado demais Não dá pra entender O nosso amor tá aumentando Já estou te amando Que é só você Mas o pobre não é seu marido Que está procurando Que ia nos tragar Eu já fiquei sabendo Que ele andava Vendo que vai me matar Imagine se ele soubesse O que eu faço comigo Quando faço amor Eu te chamo de laranjinha Eu chupo você todinha E você gostou Imagine se ele soubesse O que eu faço comigo Quando faço amor Eu te chamo de laranjinha Eu chupo você todinha E você gostou Vamos embora amor Deixe esse cara, por favor 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 Vem, falou Nilson do Ferro Mas esse meu amigo Arson Arilson Acordeão Faz uma taça especial pro amigo Ré Você morava no meu coração Potendo torçar para as suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que deve ser Você foi despejada do meu coração E foi morado perto da desilusão Você foi da minha vida A pior inquilina Você foi da minha vida A pior inquilina Inquilina Eita, agradeço coração a todos os músicos Que vieram aqui marcar presença Nessa festa maravilhosa aqui em Carlinho Forró Valeu a todos Você morava no meu coração Potendo torçar para as suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que deve ser Você foi despejada do meu coração E foi morado perto da desilusão Você foi da minha vida A pior inquilina Você foi da minha vida A pior inquilina Ei, Carlinho Forró E aí, Carlinho Forró Quando quiser E fazer o que deve ser Você foi despejada do meu coração E foi parado pela ilusão Você foi da minha vida A pior inquilina Você foi da minha vida A pior inquilina A pior inquilina Que me quis assim De joia pelado e rapariguerim A minha fama agora aumentou Tô conhecido como filho do doutor Foi o meu pai que me quis assim De joia pelado e rapariguerim E a minha fama agora aumentou Tô conhecido como filho do doutor Aonde eu chego é só a sope noite e dia No meio da plantaria o doutorzinho estourou Pra me arrumar só a sope do meu lado Aonde eu chego tem alô E alô pra mim chegou o doutorzinho Alô pra mim chegou o doutorzinho Alô pra mim chegou o doutorzinho Tô conhecido como filho do doutorzinho Foi o meu pai que me pisasse De joia pelado e rapariguerim E a minha fama agora aumentou Tô conhecido como filho do doutor Foi o meu pai que me pisasse De joia pelado e rapariguerim E a minha fama agora aumentou Tô conhecido como filho do doutor Aonde eu chego é só a sope noite e dia No meio da plantaria o doutorzinho estourou Toda arrumada só a sope do meu lado Sofre do meu lado Sofre do minha fama Aonde eu chego tem alô Alô pra mim chegou o doutorzinho Alô pra mim chegou o doutorzinho E alô pra mim chegou o doutorzinho Tô conhecido como filho do doutorzinho Alô pra mim chegou o doutorzinho Alô pra mim chegou o doutorzinho Tô conhecido como filho do doutorzinho Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Na rua e chamei ela pra sair Ela feita com a vida, a gente foi cair na barra Com garrafa de vinho, ficou mal intencionada Ela foi no banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar ela com o outro, ela fugiu Tá rocheira, tô me vendo Pode crer, você merece o prêmio Tá rocheira, tô me vendo Pode crer, você merece o prêmio De mulher mais bandida do mundo E o coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo E o coração que é vagabundo Vagabundo Isso é carrinho do forró Vagabundo Eita, valeu!